Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Itamar do Fusca 77. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns Fuscas que estão sendo vendidos na internet. Vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles, ok? Pessoal, antes eu gostaria de pedir para você, que ainda não é um inscrito do nosso canal, que se inscreva, ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos, ok? Dá essa força aí. E se você gostar deste vídeo aqui, deixe seu like também para estar nos fortalecendo. Vale lembrar pessoal, que eu não sou o dono destes carros, então todo cuidado é pouco ao negociar um carro que está sendo vendido na internet. Nunca depositem dinheiro adiantado, sempre confiram a documentação junto ao órgão competente e sempre avalie bem o local onde o carro está disponível para visitas, ok? Então, dados os recados, bora para o vídeo! Hoje nós vamos ver uma sequência de Fuscas modelo Itamar, que são carros bastante valorizados aí no mercado. E o primeiro Fusca de hoje é um Fusca na cor, se eu não me engano, verde Taiti, do ano de 1995. Aqui a gente tem uma imagem da frente do veículo, aparentemente bastante conservado e também alinhada. Nesta imagem a gente pode ver a lateral direita do carro e também um pouco da sua traseira. A gente percebe aí que está faltando aquele friso que vai na lateral do estribo. Aqui a gente vê melhor a traseira do veículo, aparentemente alinhada. A gente vê que está bastante original. A gente vê também um pouco da lateral esquerda do carro, aparentemente alinhada. E a gente sente falta também daquele friso que vai na lateral do estribo. Aqui a gente vê um pouco da frente do veículo e também da sua lateral esquerda. Aparentemente a pintura está bastante conservada. A gente não vê nenhuma avaria. Percebe-se aí nesta imagem que a pintura não está queimada. Aparentemente ela possui um brilho mesmo de pintura bastante conservada. Nesta foto a gente vê aí dentro do porta-malas do Fusca, muito conservado. A gente vê um forro de carpete. A gente vê ali que é o proprietário, por precaução, ele leva uma correia reserva. Aqui a gente pode ver um pouco dos bancos dianteiros, aparentemente conservados, com uma forração original. Aqui a gente vê em detalhes a parte do assento de cada banco dianteiro. A gente não vê aí nenhum rasgado, aparentemente tudo ok. O painel do veículo aí a gente não tem a visão dele na sua totalidade, mas aparentemente está bem conservado. Nesta imagem a gente vê aí a parte central do painel. A gente vê que ele possui aí um console, né, que não é original de fábrica. Foi instalado, mas ok. Aqui a gente pode visualizar o forro da porta do lado do passageiro. Aparentemente bastante conservado e original. A gente vê também ali o forro do chão, que é o carpete original para este ano e modelo. Nesta imagem a gente vê o motor do Fusca. Ele possui dupla carburação. É um motor 1600. Aparentemente aí bem cuidado. A gente pode perceber, né, pelas imagens que o proprietário é uma pessoa muito zelosa. O carro está bastante conservado. Pelo menos assim, analisando as imagens. Bom pessoal, eu deixei na descrição deste vídeo o link do anúncio do Mercado Livre. E lá vocês podem encontrar o contato do vendedor. Este carro, ele se encontra na cidade de Cachoeira do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. E o dono está pedindo a quantia de 34 mil reais neste Fusca. E aqui nós temos um Fusca Itamar do ano de 1994, na cor prata lunar. Segundo o proprietário, o carro está bastante original. E ele é o segundo dono deste veículo. Ele diz aqui no anúncio que o carro está muito conservado. A pintura é toda original. O interior do veículo está todo original também. As rodas são as que vieram no carro. O carro não possui manual nem chave reserva. E o motor está funcionando perfeitamente. Nesta imagem a gente pode ver a frente do veículo, aparentemente alinhada, conservada. Aqui a gente pode ver em detalhe a traseira do Fusca, também alinhada. A gente não vê aí nenhum problema. Está bastante original. Nesta imagem a gente vê a frente do veículo e a sua lateral direita, aparentemente alinhada. A gente vê que o carro possui aí todos os seus itens originais de fábrica. A gente percebe que a pintura está ok. Aparentemente a gente não vê nenhum amassado, nada do tipo. Agora a gente vê aí a lateral esquerda e também um pouco aí da frente. Também a gente não observa nada de errado. O carro está bastante original. Aqui a gente vê em detalhe aí o estribo do Fusca e também o seu friso cromado, sem amassados. Bastante conservado mesmo. Aqui em detalhe o estribo e o friso, só que agora do outro lado, do lado do motorista. Aqui a gente pode ver em detalhe uma das rodas do carro. Bastante conservada e original do Fusca Itamar. Nesta imagem a gente pode ver aí os bancos dianteiros em perfeito estado de conservação. E também a gente pode visualizar ali o forro da porta do passageiro, também original e preservado. Aqui a gente pode ver aí o banco traseiro também original, com a forração preservada. Aqui a gente pode visualizar o painel do veículo, bastante conservado e original. A gente vê ali o forro do chão, é o carpete original para este ano e modelo. Nesta imagem a gente vê que o forro do teto também está muito conservado. Aqui em detalhe a gente pode ver o forro da porta do motorista, também em perfeito estado, original. O motor aí aparentemente está bem cuidado. A gente vê que é um motor 1600, dupla carburação. Bom pessoal, eu deixei na descrição deste vídeo o link que leva até o anúncio deste veículo. É um anúncio do Mercado Livre. E lá vocês poderão encontrar o contato do vendedor. Este carro se encontra na cidade de São Paulo, capital. E o proprietário está pedindo a quantia de 35 mil reais neste Fusquinha. E aqui nós temos um outro Fusca modelo Itamar do ano de 1994. Só que a cor agora é a branca. Segundo o proprietário, o carro está bastante conservado. Ele possui manual, chave reserva, nota fiscal de fábrica e todos os licenciamentos dos antigos donos. Ele fala aqui que ele acabou de fazer uma revisão do motor, da suspensão e do câmbio do Fusca. Está tudo ok. A interna do veículo está em ótimo estado. O assoalho ainda é o original. Não possui ferrugem. O carro está a toda prova. Nesta imagem, a gente vê aí um pouco da frente do Fusca e também da sua lateral esquerda. Aparentemente está bastante alinhado. A gente percebe ali pela porta. O friso ali que passa pela porta e vai até na traseira do Fusca. Está bem alinhado. A gente vê que o capu também está bastante alinhado. A gente vê que a pintura está brilhando. A gente não vê nenhuma varia, nenhum amassado, nada do tipo. Eu só sinto falta aí daquele friso que vai na lateral do estribo. Está faltando, né? Mas o resto está todo original. As rodas são as originais de fábrica. Aqui a gente vê a lateral direita do veículo e também a sua frente. Também bem original, bem alinhado. Eu só sinto falta do friso no estribo. Mas o resto está ok. A traseira do veículo aí está toda alinhada, impecável, original. Realmente esse Fusca está bastante interessante, muito bonito. Aqui a gente vê de forma mais detalhada a lateral direita. A gente percebe que o carro está bastante harmonioso, bem original. Como eu disse, eu só sinto falta aí do friso que vai na lateral do estribo. Aqui a gente vê uma imagem que mostra aí um pouco da lateral esquerda e da traseira do Fusca. A gente percebe aí que a pintura está brilhando, bem conservada. Aqui uma imagem do capô aberto. A gente percebe que ele possui aí uma forração personalizada, um carpete aí. A gente vê que ele é um carro bem cuidado. Aqui a gente vê aí um pouco dos bancos dianteiros, conservadíssimos, né? A gente não vê nenhum rasgado, nenhum problema. A gente vê aí o teto que também está muito preservado. A gente vê um pouco do forro aí da porta do motorista, original e aparentemente sem nenhum problema. O banco traseiro também ok, preservado. Aqui a gente vê em detalhe o painel do Fusca, todo original, sem nenhum detalhe aí, nada para fazer. A gente percebe que o forro do chão é o original, o carpete. E a gente pode ver de forma mais detalhada o forro do teto, original. A gente não vê aí nenhum encardido, nenhum rasgado, nada do tipo. Detalhe o forro da porta do motorista, impecável, original. Bom pessoal, eu deixei aí na descrição deste vídeo o link que leva até o anúncio deste veículo. É um anúncio do Mercado Livre e lá vocês poderão encontrar o contato do vendedor. Este carro se encontra na cidade de Santos, em São Paulo. E o proprietário está pedindo a quantia de R$ 37 mil. E aqui nós temos um outro Fusca Itamar na cor branca, só que agora o ano é 1996. E segundo o proprietário, o carro está impecável. Os pneus estão novos, a mecânica está 100%. Nesta imagem, a gente pode observar que a frente do veículo está bastante alinhada. A gente não percebe nenhum problema, a gente não vê nenhum amassado, nada do tipo. A gente vê que o carro possui faróis de milha. Aqui a gente vê a traseira do veículo, também aparentemente alinhada, conservada. Nesta imagem, a gente vê em detalhe a lateral direita, a gente percebe que o carro está bem alinhado. Todo original, as rodas, o estribo, tudo. O carro está perfeito, pelo menos, analisando a foto. Agora a gente pode observar aí a imagem da lateral esquerda. Tudo ok também, a gente não vê nenhum problema, nenhum amassado. A pintura aparentemente está bastante conservada. Aqui a gente observa que o painel está bastante conservado, a gente não vê aí nenhum problema. A gente vê que o forro do chão é o carpete original para este ano e modelo. Aparentemente a gente vê ali que no câmbio ele possui uma trava, uma espécie de trava. Aqui a gente vê uma imagem do banco traseiro. Aparentemente ok, sem nenhum problema aí, a gente vê que o tecido está bastante preservado. Nesta imagem, a gente vê em detalhe os forros das portas e também um pouco dos bancos dianteiros. Por essa imagem, a gente não vê aí nada problemático. Mas a imagem não está assim muito nítida. Mas aparentemente está tudo ok. Bom pessoal, eu deixei na descrição deste vídeo o link que leva até o anúncio deste veículo. É um anúncio da OLX e lá vocês poderão encontrar mais detalhes do veículo e também o contato do vendedor. Este carro se encontra na cidade de Brasília e o proprietário está pedindo a quantia de R$ 38.500. Galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para estar nos fortalecendo, nos ajudando ok. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, dessa força, ative o sininho para você estar recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos. Desde já, o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus!